Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer aqui um caso positivo no meio do trade, eu sempre tento trazer, quando eu respondo essas perguntas de vocês, um caso negativo e um caso positivo, hoje é um caso positivo, já que na última, o último e-mail que eu respondi foi um caso não muito bom assim, de alguém que quebrou a cara, mas é importante também compartilhar os dois lados da moeda, não é legal ficar mostrando só a parte do green, tem que mostrar o red também. Esse e-mail, ele tem uma parte particular do Paulo, que nós vamos acompanhar aqui, mas ele toca em um ponto que é fundamental, principalmente para quem não encontrou o caminho aí do trade, são três pontos que ele toca, eu quero dissertar um pouco mais sobre eles, quando a gente chegar nesse momento do e-mail do Paulo. Então vamos lá, vamos proceder com a leitura, que é uma história interessante, vamos lá. O Paulo mandou um e-mail assim, o e-mail mais incomum que você vai ler sobre o trade, não foi Paulo, eu já li e-mails mais incomuns que o teu, mas vamos em frente. O Paulo mandou assim, fala mestre Netuno, tudo bem? Meu nome é Paulo Neto e como o assunto do e-mail diz, este é provavelmente o e-mail mais incomum que você vai ler de alguém sobre o mundo do trades por dia. Pois bem, vamos lá. Em meados de 2020, acabei passando pelo pior, pelo pior momento da minha vida até aqui. Após o fim de um longo namoro e quase casamento, eu estava em estado de depressão profunda, por conta disso eu não conseguia fazer nada, não conseguia sair do quarto, nem mesmo comer. Os remédios não ajudavam. E nada que eu fazia mudava a minha situação, era o fundo do poço, total. Cara, essa situação, só quem passa. Às vezes a gente julga a pessoa que está numa situação assim, mas só quem passa por essa situação. Vamos em frente. Nas minhas últimas forças, eu estava tentando achar algo na internet para distrair, abri o YouTube e não sei porquê, estava lá recomendado um vídeo seu daquele dia. Olha que interessante. Entrei sem pretensão alguma e fui ver o que era. Não fazia ideia do que se tratava. Cliquei porque vi os escudos dos times. Foi um vídeo do café com apostas que ele viu. Foi um vídeo do café com apostas. Não conhecia nada de apostas. E nisso fui vendo vários vídeos seus pela noite. Fiquei intrigado com aquilo? Pois bem, criei uma conta Betfair e com o passar dos dias, a única coisa que me aliviava a depressão era o trade. Olha que relato interessante, né? Eu fazia as apostas sem peso algum. Afinal, não tinha pretensão de nada. Só queria me distrair e sair daquela angústia de término de relacionamento. Aqui o Paulo nos deu o quadro, a situação em que se tratava. Ele totalmente iniciante, passando por um momento de dificuldade emocional, encontrou o trade para tentar aliviar a dor que ele sentia. Vamos em frente. E veja só. E veja só. De lá para cá se foram mais de dois anos. E algo que começou sem intenção de nada, hoje é minha única fonte de renda. Que loucura, hein? Vamos chegar no ponto em que ajudou o Paulo, mesmo por um momento de dificuldade, a acertar a mão no trade. O que era apenas para aliviar uma dor, virou algo que seria minha vida dali para frente. E naquele momento nem imaginava isso. Enfim, sobre a parte técnica do trade, acredite se quiser. Aí eu quero que ele chegue num ponto. Nunca fiz a win. Nunca recuperei red. E nunca fiz uma múltipla. Pausa no e-mail do Paulo. Que eu quero trocar uma ideia que é o seguinte. Nunca fiz a win. Nunca recuperei red. Nunca fiz uma múltipla. Cara, o Paulo é uma exceção da exceção, tá? Eu já recuperei red. Eu já dei a win. E eu ainda faço múltiplas. Na época em que eu recuperava red e dava a win, eu quebrava a banca, botava dinheiro, crescia um pouco, quebrava a banca. O meu início foi igual ao início da gigantesca, imensa maioria das pessoas. A gente não tem esse número. Mas, cara, vai se aproximar de 99% das pessoas começam com o trade dessa forma. A win recupera a red. Recupera a red, a win. Recupera a red, a win. Recupera a red, a win. Múltipla. Múltipla recupera a red, a win. Múltipla recupera a red. A imensa maioria da galera tá nesse ciclo. Tá preso no teorema da esquerda. E com o advento da múltipla. Por que eu quero dar um ensejo na múltipla? Cara, o marketing em cima das múltiplas, feita pelas próprias pessoas em redes sociais, é absurdo. É absurdo e gigantesco. Se tu usa Instagram ou Twitter, tu com certeza vê todo momento múltipla. Ah, o cara ganhou 100 mil numa múltipla. O cara ganhou 50 mil numa múltipla. Cara, isso é exceção da exceção da exceção. A gente nem sabe se aquelas múltiplas são verdadeiras. A gente nem sabe quanto o cara já perdeu pra acertar aquela múltipla. Múltipla é algo recreativo. Ah, mas tem alguém que consegue ver de múltipla. Cara, parabéns. É a exceção. A gente não pode tratar a exceção como regra. E daí o cara fica. Recupera a red, a win e múltipla. Ah, mas eu tô tentando fazer o trade, mas o trade não dá certo pra mim. E o que o cara tá fazendo? Tá recuperando o red e dando a win. Se tu quer que o trade dê certo pra ti, tu vai ter que em algum momento parar de recuperar o red. Por quê? Porque além de tu estar perdendo dinheiro, cada vez que tu recupera um red e dá um all-in, mesmo que... Ah, acertei o all-in, ganhei dinheiro. Mas ali na frente tu vai fazer de novo e vai quebrar. Isso te tira a possibilidade de encontrar métodos que tu seja lucrativo. Te tira a possibilidade. Enquanto tu tiver envolvido dessa forma, principalmente emocionalmente, cara, tu não vai ter calma e paciência pra trabalhar um lay, calma e paciência pra trabalhar um back, pra esperar uma situação de jogo pra te expor teus métodos no mercado. Tu vai estar sempre procurando uma entrada. Onde é que eu vou? Eu vou no over, eu vou no under, eu vou no back, eu vou em ambas marcas. Onde é que eu coloco dinheiro aqui pra tentar recuperar esse red? E a pessoa fica nesse giro e esse giro às vezes demora três meses, meio ano, um ano, dois anos, cinco anos e a pessoa nunca consegue sair daquilo. Mas por que eu não consigo ganhar dinheiro? Pela forma como tu opera, pela forma como tu faz isso. Então tu quer realmente ganhar dinheiro? Eu tô falando de ganhar dinheiro de verdade. Tipo, sustentar na vida. Construir patrimônio, cara, tu tem que abolir essas três coisas. Se tu não é o Pelé do trade, o rei da múltipla, esquece múltipla. Múltipla com o recreativo. Ah, ganhou um bônus. Show de bola. Aí tu usa no bônus. Entendeu? Não tem problema tu fazer alguma coisa recreativa. Não tem... Desde que tu entenda isso. Tu não vai usar tua mesma stake de um back, de um método validado, numa múltipla. E os caras fazem isso. Entendeu? Tem gente que é boa de trade e que não consegue passar dessa fase. Tem gente que é bom de analisar jogo, bom de analisar mercado, mas quando chega, velho, bota um caminhão, pede a gestão de banca, bota um caminhão de dinheiro de uma entrada, nada a ver, às vezes devolve tudo. Um dos melhores caras que eu tive o prazer de operar, o cara operava bem pra caramba, só que ele não conseguia lidar com o hedge. Cada vez que ele tomava um hedge, ele tinha que recuperar. Sangue no olho, vai pra cima do mercado, vai, não fecha, aumenta stake, pum, pum. E ia recuperar o hedge, acertava, ia bem a banca, ia lá pra cima, daqui a pouco ele repetia aquilo de novo, quebrava. O cara é bom. Velho, isso deve fazer uns 8, 9 anos que a gente operava junto, acho que ele abandonou o trade, nunca mais ouviu falar sobre ele. Mas cara, esse cara ia estar mega milionário, se ele não recuperasse hedge. Ele não ia ter 1 milhão, ele ia ter 2, 3, 4, sei lá. O cara era muito bom de trade, só que ele não conseguiu vencer essa parte. Ele operava bem um dia, dois dias, três dias, uma semana, duas semanas, até que ele tomava um hedge. E às vezes aquele hedge era um hedge de 20% da stake, 30%, um hedge besta, que o cara já ia superar ali, mas ele não conseguia aceitar aquilo. E aí, velho, o emocional ia pra cabeça. E, velho, o cara jogava tudo a perder. E perdeu. Então, velho, quer ser consistente? Define métodos. Define gestão de banca apertada. Começa com pouco dinheiro. E bate 3 meses de mercado. E vê como é que tu foi durante esses 3 meses. Ah, beleza. Isso aqui deu, ó, esse meu método 1 deu hedge, o método 2 deu green e o método 3 fiquei no 0 a 0. O que que tu faz a partir daí? O método 1 do hedge, ou tu para de fazer ele, ou tu ajusta ele. E foca no 2. Tenta arrumar o 3, e assim tu vai indo. Porra, um amigo teu te falou de um outro método que ele usa, que é lucrativo, bota pra testar junto. E aonde tu vai botar mais dinheiro naquele que é lucrativo? Conceito de filiais? Vou te deixar... Eu tenho que deixar dois vídeos aqui embaixo importantíssimos pra te ver. O Teorema da Escada, principalmente se tu é iniciante, olha o vídeo do Teorema da Escada, e o do conceito de filiais. Tá? O do conceito de filiais também é muito bom. Principalmente pra quem já tem todo o conhecimento técnico da parte operacional do trade, mas ele não consegue ganhar dinheiro. Coloca em prática esse conceito de filiais que vai te ajudar. Vamos seguir no e-mail aqui do nosso amigo Paulo. Ah, nunca fiz nada. Justamente por não ter entrado com pretensão de nada, nunca entrei querendo dinheiro fácil e rápido. Boa. Dinheiro fácil e rápido, né? Vai nessa. Esquece, mano. É tempo. Precisa de tempo. Não é fácil nem rápido. Como em tudo na vida. Como em tudo na vida. Algo que me ajudou a não fazer besteira de cara foi ter visto todos os seus vídeos. Ah, antes de criar a conta. Aí, obrigado, Paulo. Valeu. Mas tu não deve ter olhado todos. Olhou alguns, né, Paulo? Vamos lá. E também, por ser da áreas de exatas. Ah, isso pode ajudar. Pode. Acredito que isso pode ajudar. Pode te dar alguma disciplina melhor. Mas não é um pré-requisito, né? Sobre esse fato de ter visto todos os vídeos. Tu tá olhando esse vídeo agora. Eu organizei os meus vídeos de uma forma meia didática do trade, tá? Tá aqui na descrição. É um curso gratuito. Que bora seja gratuito. É muito bom. Eu organizei todo esse meu conteúdo do YouTube e botei lá dentro pra que a pessoa olhe. Porque tu chega hoje no meu canal do YouTube. Eu tô gravando isso aqui em abril de 2020. Cara, 2022. Cara, tem muito conteúdo que eu fiz lá em 2017 que tu nem vai chegar. E às vezes é um vídeo super importante. Então eu fiz num curso e botei isso numa ordem didática que vai te ajudar bastante. Tá tudo aqui na descrição. no dia que nós estávamos. E também, por ser mais exato, ajudou a não fazer uma besteira matemática como usar alta porcentagem em uma entrada. Boa. Ah, e o mais interessante. Nunca tive problema emocional aqui. Aqui no trade, tá dizendo, né? Já que quando comecei eu estava num momento emocional muito pior. Então qualquer hedge pra ele tanto faz, porque ele tava passando por uma dor muito maior. isso aqui, eu não tenho propriedade pra falar sobre isso porque eu não sou psicólogo. Mas tem um... Quando tu tá sentindo uma dor e tu tem uma outra dor menor, tu descarta, né? Tu descarta. A gente é assim, né? Se a gente tem principalmente... Se tu tá sofrendo com alguma coisa, qualquer outro sofrimento, velho... Deixa eu falar. É que nem... Pra quem é pai, eu sou... Que nem quando teu filho tá doente. Teu filho ficou doente, velho. Tu tem... Eu tô com 20 problemas pra resolver. Bah, tu não tem tempo. Bah, problema, problema. Bah, o filho ficou doente, velho. Acabou todos os problemas. O foco vai todo lá no filho. É? Se tu é pai ou tu é mãe, não é assim que funciona? É? Deixa no comentário. É bem assim que funciona. Bah, correria. Não tenho tempo pra nada. Meu Deus, tem que fazer isso, fazer aquilo. Bah, etc. Arrumar... Bah, ou... Bah, teu filho tá mal. Tem que levar no médico. Acabou os problemas todos. Tipo assim, ó. Acabou. Ah, acabou. Ah, mas tinha que ir lá resolver. Resolve outro dia. Foca no filho. Vai lá. Leva o filho no médico, no hospital. Resolve o problema do... Depois tu volta pros teus problemas. É o mesmo. Daí que a gente vê como os nossos problemas são problemas pequenos, né? Quando bate alguma coisa de saúde, tem pessoas que tem problemas muito maiores que os nossos, né? E vamos em frente, então. Não era um head que iria me deixar abalado, exatamente, porque ele tava com um abalo muito maior pela questão do fim do relacionamento. Enfim, dois anos depois, não posso dizer que esqueci minha ex-namorada. Pelo menos não ainda. Ô, Paulo, vamos lá, né, Paulo? Vamos lá. Já deu certo no trade, Paulo. Vamos virar a página. A vida andou. Vira a página. Vai lá. o pessoal mais novo aí, cara. Eu tô casado, né? Tô bem casado. Tô com o meu burro na sua, mas o pessoal mais novo usa aí. Tinder, TikTok. Vai lá, Paulo. Mete o peito, entendeu? Vai pra noite. Te vira, entendeu? Pô, Paulão. Pô, Paulão. Tá de sacanagem, Paulão. Porra, vamos lá. Tem oito bilhão de pessoas no mundo. Pega alguém aí, Paulo. Porra, vamos lá. Deixa essa mulher pra trás. Essa mulher não te merece. Já foi, já acabou. Tá em outra. Tu também tem que ir pra outra, Paulo. Tá preso no passado. É pra frente que você anda. Conseguiu dar certo no trade que era muito mais difícil tu dar certo no trade que arrumar uma namorada. Eu tenho certeza. Ah, eu tenho certeza. É muito mais difícil dar certo no trade do que arrumar uma namorada. Tô falando besteira ou não? Deixa no comentário que tu tá vendo o vídeo. É ou não é? É muito mais fácil tu arrumar uma namorada ou um namorado que dá certo no trade. Mas posso dizer que venci a depressão por meio do trade. Show, Paulo. Valeu. Show de bola. Eu queria te agradecer por tudo. Você não me conhece. Mas não faz ideia de como me ajudou no pior momento da minha vida. Obrigado por tudo. Sucesso sempre. Abraço. Pô, Paulão. Valeu. Obrigado aí por ter mandado o e-mail. Desculpa qualquer brincadeira aqui no final do e-mail. Às vezes é brincando e se fala as verdades. Mas enfim. Né, Paulão? Show de bola isso aí, cara. Eu acho que eu consegui dar um relato interessante aqui da parte da múltiplo, do Recupera Red, Teorema da Escada e tal. Isso aí, Paulo. Bola pra frente. Depois eu mandei um e-mail aqui pra ele. Vou gravar um vídeo e respondo teu e-mail até breve. Coloca ali no YouTube. Galera, gostou do vídeo? Te inscreve aqui no canal. Curso na descrição. Vídeo Teorema da Escada. Vídeo Conceito de Filhares na descrição. E era isso. Tamo junto. Forte abraço. Até a próxima. Fui. E que eu, Paulo, consigo uma namorada em breve, né? Dá-lhe. É isso aí. É os guris.